Fala rapaziada do canal, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Começando aqui com um videozão para o canal Leodafan150, quem não for inscrito aí no canal, se inscreva, deixa o joinha, beleza? Curta os vídeos aí, compartilhe, mostra aqui para vocês a casa que a gente vai ficar esse mês, fazer a entrega dos quadros. Aqui é a sala. Aqui está os quadros desse mês para entregar. Esse mês aí é mais pouca coisa, mas já veio tarde, hoje é o que? Três. Aqui é a parte da cozinha. Aqui é os quartos que a gente fica. É, o que abaixo que é fácil a vida no meio do mundo não é não. Para ganhar um ponto cada dia só, viu? É assim mesmo, né? Feliz 2023 aí para todo mundo do canal. Ó, mais bando aqui, ó. Mais de bando para entregar. Casinha que a gente fica aqui esse mês. Fica para entregar, né? Aqui está a fã zoca. A rua que a gente está morando. Beleza, pessoal? Quem gostar aí do vídeo, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilhe. Beleza? Pequeno vídeo aqui para mostrar para vocês a entrega. A partir de hoje que eu vou começar a entregar. Beleza? Beleza? Quem não for inscrito aí no canal, se inscreva, deixa o joinha, compartilhe os vídeos. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.